Que menino! Toda a menina! A porra! Pai! Parece bola, velho! Ah! Pensei com uma panturra dessa, velho! Desse tamanho aqui, ó! Vinha ver pra ninguém! Ninguém ia me parar! Porra! Didi! Didi! O que tu tá fazendo? Não, chefe! Tava só... Não, tava nada! Faz meia hora que tô te vendo com os pedaços de carne aí na perna, tá? Não, não, não! Chefe de comer essa cara e vai trabalhar! E larga esse pedaço de carne! Agora! Tá? Tá? Só não me gué! Só não me gué! Que que é isso, Léguelé? Só não me gué! Só não me gué! Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil! E deixa do teu caô! Joga-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar Aonde nós chegou É o bicho! É o terror! É o bicho! É o terror! Respeito que pôde chegar Aonde nós chegou! É o bicho! É o terror! É o bicho! Fala, chefia! Opa! Tudo bom? Vocês têm carne de panturrilha pra vender aí? Sabe que eu não tenho carne de panturrilha pra vender, né? É que você não tem, eu já sabia, né? Só os cambitos! Ha, 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 ha! Tô irmão não diz isso, pô! Pô, cara, me respeita! Pô, Didi, o que que é isso? O que que tá acontecendo aí? Seu funcionário, hein? Além de não ter panturrilha, não tem respeito! Lamentado! O que aconteceu, Didi? O que aconteceu? O cara chega aqui se achando O cara tá indo embora! Falando que eu não tenho panturrilha, pô! O que que é isso? Tu não tem mesmo, cara! Tô vendo aí! Eu me devido! O que que tá fazendo, Didi? Acho alguém que tem panturrilha pra trabalhar aí! Ah, Didi! Ô, Didi! Didi! Espere aí, espere aí! O que que foi? Tão panturrilha aqui, ó! A canalha mesmo! Pô, sem panturrilha! É o panturrilha de cachorro! Ei, Didi! Deixa a pantrilha no trabalho! Jogaram? Jogaram onde pra tá falando alguma coisa, pô? Claro! Não tem lugar nenhuma! Nós temos panturrilha, né? Não tem panturrilha, mas tem habilidade, pô! Vocês tem panturrilha aí e não sabem nem chutar uma bola! Jogaram onde, pô! Sacanagem, pô! Tá! Tá bravão! Que dia! Que dia! Que dia! Que dia! Que dia! Oi, meu! O que que aconteceu, filho? Saiu mais certo do trabalho hoje? Pedi demissão! Eu não acredito, Didi! O que que aconteceu? Ah, é! Toda hora a galera me zoando com as da panturrilha, pô! Hoje cheguei no trabalho, o chefe e um cliente começaram a me zoar! Aí eu não aguentei, pedi demissão e vim embora, pô! Mas tu tem que saber lidar com isso! Realmente tu não tem panturrilha! Mas até tu, mãe! Sacanagem, pô! Desculpa, filho! Eu te amo! Mas tu não tem e tu tem que aceitar isso! Ha! Agora deu! Até minha mãe me zoando! Ninguém me respeita nessa casa! Ninguém me respeita! Nenhum lugar, filho! Sinoventa e cinco! Sinoventa e seis! Sinoventa e sete! Sinoventa e oito! Sinoventa e nove! Duzentos! É! Tá dando defeito! Já cresceu um centímetro! Boa! Boa! Oi, Didi! Didi! Que que foi, meu? Vim aqui pra me zoar, pô! Minha panturra tá crescendo! Aí quero ver vocês falar alguma coisa! Relaxa, rapaz! A galera só tá zoando! Pô! Vamos jogar futebol lá, quadrinha! Não, não! Hoje eu não vou! Hoje eu não vou! Sei que você tá louco pra jogar, Didi! Vamos lá! Não vou, não vou, não vou! Foi, foi! Tá bom, ó! Não vou! Mas sem gracinha! Beleza! Então foi, foi! Pô! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vamos, vem! Vamos! Vamos, vem, vem! Vamos, vem, vem, vem! Vem! Vamos lá, cara! Vamos, pô! Vamos! Vamos, pô! Vai, vai! Vai, vai! Tá no chão! Vai, vai! Tá no chão! Tá no chão! Tá no chão! Boa! Cara é muito boa! É, vai, vai! É, vai! É, vai! E aí meu amigo, tudo certo? Opa, tudo bom? Cara, tive que te observando e tu joga muita bola cara É, eu sei, eu sei Tu nunca pensou em ser jogador de futebol? Até penso todos os dias, né? Mas a galera fica me zoando que eu não tenho panturrilha Daí eu desanimo É, realmente não dá um bifezinho Mas relaxa amigo, se tu entrar num clube de verdade Eles fazem todo um trabalho de fortalecimento Até mesmo pra fortalecer a tua panturra Pois é, mas a minha idade já tá meio avançada, né? Essas horas eu tinha que estar dentro de um clube já Tu não tá sabendo de um teste que vai rolar E pode ser a oportunidade da tua vida, amigo Não tô sabendo Aqui, ó Pô, tá aqui minha chance, cara Finalmente eu vou conseguir ser profissional e jogar num time grande, pô É isso aí Muito obrigado Boa sorte Tu tem talento Obrigado Eu vou lá me preparar pra chegar voando nesse teste Boa sorte Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu caô Joga-se aonde, hein? Despeito que podem chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Despeito que podem chegar Aonde nós chegou É o bicho 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 É o bicho